É que ela fica só na internet, é por isso, não é? Tem wi-fi, então as pessoas são muito melhor recebidas lá. A gente se conhece e a gente meio que já foi morar junto. Tem nove anos, mas casado mesmo no papel, seis. Temos dois filhos. Posso deixar de falar? Os dois são carintianos. Um filho do primeiro casamento, que eu já casei uma vez, e a Teodora, que é meu filho com ela. Inclusive a escolha do nome foi por causa do time, porque ele queria colocar o nome e Gavião. Aí eu falei assim, vamos fazer um acordo. Porque eu queria que fosse palmeirense, ele não queria deixar. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, eu escolho o nome e eu deixo ser corintiana. Tive que deixar ser corintiana, porque senão ia ser Teodora Gavião, entendeu? Ia ser uma coisa assim. Então tivemos que entrar no acordo. E uma das coisas que eu falei pra ela quando eu conheci ela, eu falei, ó, não pega no meu pé de ver jogo do Corinthians em lugar nenhum. Se eu quiser ir pra China pro Corinthians eu vou. Não fala, ah, mais. Se você falar, ah, mais, já não quer que eu vou. Mas ele deu sorte, porque eu gosto de futebol. Então tudo bem, eu não ligo. Pra mim ele pode ir. Ele já foi pro Paraguai, ele já foi pra Argentina. Ele já foi pra tudo quanto é que anda atrás do Corinthians. Eu realmente não ligo, porque eu também gosto de futebol. Mas eu acho que eu aprendi a respeitar muito mais o Corinthians depois de estar casada com ele. E eu acho que ele também aprendeu a respeitar muito mais o Palmeiras por minha casa. Não, respeito é respeito. Isso faz parte, entendeu? Eu sempre respeitei. Nunca deixei de respeitar o Palmeiras nem o São Paulo. A gente brinca, tira sarro e tudo, mas faz parte da gozação do futebol. Eu adoro esse tipo de brincadeira, entendeu? Mas faltar a respeito, não tem nem porquê. Ela é palmeirense, ela tem o direito de ser Palmeiras, azar o dela. Mas faz parte. Eu acho assim, que eu aprendi a conviver muito melhor com o fato dele ser corintiano. Quando a gente se conheceu, claro que a paixão pelos times era muito mais forte. E quando a gente passa a conviver junto, que você gosta da pessoa, que você ama a pessoa, você passa a entender um pouco mais o mundo deles. Então eu passei a ter um respeito muito maior pelo Corinthians. Eu levei ela na Arena do Palmeiras. Eu falei, vamos lá, tem um amigo meu que tem um camarote lá no Allianz Parque. Eu queria conhecer o estádio. Falei, vamos lá. Eu levei ela. Mas cedei. Ah, vamos no jogo do Palmeiras. Vai você. Se quiser ir, você vai. Mas eu confesso que eu acompanho. Por quê? Porque nós temos dois filhos. E eu tenho uma pequena de quatro anos. E ela vai no estádio desde que ela tinha seis meses. Primeira vez no estádio dela foi aqui, no Pacaembu. Ainda não tinha Arena. Então eu tenho que ir para levar os nossos filhos. Só que ele não aceita muito no jogo do Palmeiras. Então quando vai com as crianças, eu tenho que ir ao jogo do Corinthians. Então eu vou. Já fui na Arena diversas vezes. Os amigos dele, o pessoal da torcida sabe que eu sou palmeirense. E me respeitam muito por isso. Então todo mundo já sabe que eu sou palmeirense. Então eu vou. É tranquilo. Mas eu vou pela família. E se dependesse de mim mesmo... Não, vai sim. Até fiel torcedora ela é. Não vou. Entendeu? Ela tem carteirinha até de fiel torcedor. E esse nome aqui. Alguém conhece esse nome? Ana Carolina Santos Martins Almeida. Eu tenho carteirinha de fiel torcedor sim. Por quê? Porque eu tenho que ir no estádio. Como que eu entro na Arena Corinthians? Não importa. Eu tenho. Realmente. Tudo bem. Todo mundo sabe. Todo mundo que é meu amigo... Estou falando agora. Todo mundo que é meu amigo sabe. Eu tenho realmente carteirinha de fiel torcedor do Corinthians. Mas é porque eu preciso acompanhar minha família. Eu vou. Como é que eu vou entrar lá? Vem cá. Vem dar um beijinho. Vai. Vocês cortam a parte, por favor, do fiel torcedor. Vai ser difícil. Ah, essa não tem jeito. Eu vou ser linchada pela torcida do Palmeiras. Eu vou ser linchada. Todo mundo sabe. Você não falou que todo mundo sabe. Claro que eu sabe. Todo mundo sabe. Não é corintiana hoje porque não quer mudar. Não dá pra mudar, né? Depois de velho não vai mudar. Não. Eu sou palmeirense de verdade. Eu sou palmeirense de verdade. É porque é família. A situação leva a gente a isso. Claro que não. Desde quando? Desde quando eu vou torcer pro Corinthians? Camarão, fala a verdade. Fala sério. Você quer que eu mostre? Mostra. Eu vou achar. Não vai achar porque não tem. Eu vou achar. Eu vou achar essa foto. Que foto? Uma foto. Você comemorando um gol. Você tá atrás assim. Só vê você. Gol do Corinthians. Gol do São Paulo. É boa. Não tem. Não tem. Não tem. Se ele achar essa foto. Deu comemorando um gol. Um gol. Se ele achar a foto de eu comemorando um gol de Corinthians. Quem tem? Eu mudo meu nome. Como você vai chamar? Chiquinha? Chiquinha. Por favor. Eu vou achar. Eu vou achar. Eu vou pôr aqui na câmera aqui. Pra você não olhar. Vai tá gravando. Vai tá gravando. Pra mim o Corinthians e Palmeiras mais marcante que eu fui com ele. A gente até tava comentando antes de vir pra cá. Foi o primeiro que a gente veio. Infelizmente o Palmeiras perdeu. Mas eu acho que foi bacana esse primeiro Palmeiras e Corinthians que a gente veio. Porque acho que foi um... Foi o primeiro. É, foi o primeiro. A gente junto. Estar aqui. Eu nunca tinha assistido o Palmeiras e o Corinthians do lado de um corintiano. Eu não consegui ingresso pra ir na torcida do Corinthians. O Corinthians tava ali e nós assistimos o jogo daqui. Comprei o Nomenal e assistimos o jogo daqui. Aqui do lado. Vim com shorts preto, camisa branca e a da Inglaterra. Não podia vir porque tava no meio dos palmeirenses aqui. Eu falei, não vou arrumar confusão, né? Aí tava aqui. Engraçado é ver a torcida do Palmeiras. Os coxinha que fica aqui da turma do Amendoim, cara. Xingando a torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians cantava mais alto. Aqueles nervosos que a torcida do Corinthians cantava. Enfim, infelizmente naquele dia a gente perdeu. Mas eu acho que foi bacana porque foi uma celebração assim. Minha, com ele, do casal. Eu acho que isso foi legal. Fala de quem foi o gol. Não quero falar sobre isso. Gol do Alessandro. Gol do Alessandro. Entrou ali naquele gole. Tchum. Caixa. Marcão. Boa noite, meu Deus. Vamos fazer um gol. Vou fazer um gol. 2x0 o Palmeiras. 2x1 o Corinthians. O Paris vai ganhar lá de novo. O Corinthians não perdeu lá ainda. Não vai perder. Não tem chance. Com Palmeiras. Um Palmeirinho assim não dá não. Confio no meu time 100%. Esse aqui eles não tem. Isso aqui. Mundial. Eu sempre pedi pra ela. Tudo bem, você sou o campeão do mundo, ok. Fala só 3 jogadores que foram campeões do mundo. 3! Não precisa ser o time inteiro. Eu falo de 2000, eu falo de 2012. Quem foi o único time que representou o Brasil? Não, não. Fala os 3. Só falando do Mundial agora. E agora eu tô falando de quem representou... O Corinthians representou o Brasil com a seleção brasileira. Eu acho que ser palmeirense ou ser corintino, eu acho que gostar de futebol. Eu acho que é o mais importante. Eu gosto de futebol, ele sabe, nós dois somos admiradores. É claro que tem o clubismo, tem a rivalidade, mas eu acho que o que fica de tudo é o amor pelo esporte. É o curtir, é o estar junto, é depois um tirar o sarro do outro, é dar risada, é partilhar esses momentos. Eu tava até comentando com um amigo recentemente, que ele falou assim, poxa, você tem uma família maravilhosa. Vocês estão sempre nos jogos, vocês estão sempre nos estádios. É isso, é a marca. Essa é a nossa identidade, a identidade da família. A gente tá sempre falando de futebol, tá sempre brincando e sempre em estádio. A Carol é da vida, a Carol é parceira de vida. A parceira eu falei pra elas, nós vamos morrer velhinho e vamos estirar o saco do outro. O Valerdo representa tudo pra mim, minha família. Ele é o grande amor da minha vida, de verdade. Eu acho que não poderia ser diferente, meio que Romeu e Julieta, e é verdade mesmo. Então eu fico muito contente de poder partilhar essa paixão, que é o futebol que a gente tem um com o outro. Ainda mais nós sendo de clubes que são rivais, historicamente, mas que são rivais de verdade, pra valer. E a gente se ama muito. Então eu acho que o futebol só une ainda mais a nossa família. Então meu marido representa tudo pra mim. Apesar de ser palmeirense, tá aí, faz parte. Vem no pacote. Apesar de ser palmeira, Apesar de ser palmeira que vai perder. Tratada sãoalinense. At heart, achar de ser palmeira que vai ter cuidado. Tá aqui, vamos lá, e acho que a gente vai jogar. O que é isso?